Ô meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, vem devagar, tu botou muito alto a carga, Ramon. Tu me chamou uma bandinha, uma e uma bandinha, tu faz feio, uma bandinha só também não, né Paulo? E tu botou muita coisa aí nesse caminhão, muita, ô meu filho, na curva, vem devagar, pelo amor de Deus. Alô, coroa, comi quatro aqui, dois meus, dois seus, um tá legal, nos pega. Deixa de ser dois amanhã, cala a bandinha amanhã. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.